Música Vem geral, vem geral, vem dizer Medusa Vem, 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 vem Vem, 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 Eu vejo o tights na minha frente mano, eu pergunto quem, quem que é esse cara? Você sabe que agora mano da xilique, porque o beat aqui é do Rio The Runner Você vai tomar uma surra, mas só mantém o pique Bem, aquele copiar um gringo, eu te matei com a fé de um latino Você tá ligado que o bagulho é muito louco, tudo que eu tô fazendo é parte do meu instinto Tá, mas você quer falar de runner? Minha rima é boa, eu tô no insano Eu sou mob 5x5, aí faço corredor, eu tô a treta do ano Não, mas isso é mob 7x9, por isso que agora eu já tô com carinha Eu que tô tipo o atleta do ano, jogando tanto era impossível ele não convocar Só se você lembra do atleta do ano, você sabe que agora não tem honra ou mérito Porque eu sou o jogador caro no futuro, enquanto você apenas candula no pretérito Claro irmão, eu tenho que fazer isso, porque o futebol tem que ter variedade De candula eu viro pra goleiro e eu consigo agarrar qualquer oportunidade Não entendeu tudo que eu tô dizendo? É que futebol é uma vizinidade Eu sou gaúcho e eu sou bruxo, dribato inveja e as dificuldades Não, por isso que agora eu vou batendo, você sabe que agora eu que passo na peneira Na batalha eu que sou o Ronaldinho Gaúcho, você pensou que ia passar você debaixo da barreira E quando você falou que é goleiro, então você sabe que agora eu vou matar Porque eu sou zagueiro, sou jogador antecipo, você é goleiro, só que eu não deixo você passar Ô irmão, como você não deixa eu passar? Eu sou corintiano, eu sou favelado Só que tu tem o trauma do Cássio, é decorando que tu cai no mesmo lado Tá ligado tudo que eu tô fazendo é rima, porque o Tardes gosta de compor Na verdade não é dom, 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 eu sou o Pedrinho Matador Dom é o que eu tenho na batalha, por isso que eu bato esse cara que não dá pra ler tá quieto Porque eu sou tipo o Corinthians das Antiga, enquanto você é artilheiro, igual ele é alberto Por que você é pra que perde gol, na batalha, mano, aqui cê nunca deu show Eu que sou o Cássio, você é tipo o inglês, você pensou que ia passar, só que eu digo no, no Ô irmão, como que tu quer ser o Cássio se eu falei que era? Strong? Tu acha que tu domina o rap, parece o cara dando entrevista na Headshoulder Aí Joel Santana, tá ligado? A rima é boa, ela é bancana O melhor goleiro da minha vila hoje, tem 30 anos e se chama Campana Fechou, fechando, família, vocês estão vivos? Vamos fazer? Barulho, pressa, batalha! É isso, aquela wave, e agora vamos com os jurados em 3, 2, 1 Bini, 1x0, mas agora Bini vs MK Vamos fazer então, barulho, pressa, batalha! Vigeral com a mão lá em cima, vamos fazer aquela wave Aê, Batalha da Leste, tem que passar a mão geral ali, certo? Aê, Batalha da Leste, barulhando tudo flow, em conteúdo do prédio se envolver Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Tem conteúdo do prédio se envolver? Rima no pente pra engatilhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Tem conteúdo do prédio se envolver? Rima no pente pra engatilhar Vai escarar, vai escarar, vai escarar, vou, 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 pra Tchá, 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 tchá E vai, em 3, 2, 1, e vai! 3, 2, 1, e vai! Não tem problema, é o tempo desse beat, por isso, mano, eu rio, meu sonho em ti Nessa você vacila, alterchota de um quilo, é porque eu tô rimando um pico sem calque Vai ser o cê, vai ter que se decidir, vai perder nessa moral Cê é drill, não é pop smoke, cê já tá de toque, sumiu no criminal Isso é que agora, mano, eu vou mostrando meu verso envolvente na mente pra frente E agora eu quero ver se vai responder, se vai ter uma ideia excelente Porque, mano, eu sempre vou te bater, não sabe que isso é a rima E se quero ver se cê vai trocar por causa que agora não tem disciplina Tenho a disciplina, por isso cê é um posta, mostro como eu sou real Agora cê vai morrer, na sua vida eu sou ponto final Você falou do central, sim, sua rima é fatal Só que eu sou um favelado, só da facção, que eu sou central Eu vou matar esse cara que acha que é bom Cê falou dos pop smoke, agora eu mostro pra você Como cê tá de pose, eu sou pop smoke Por isso na minha frente você é fraco Falou que eu tava de toca, tá frio em São Paulo De toca e bobojaco De toca e bobojaco, por isso, mano, não sabe, eu vou te explicar Então agora cê vai perceber que não trouxe a bombeta, a rima vai poupar Você achou que cê ia subir, por isso, mano, você vai morrer A questão nem é o drill no fuzil, por causa que o Brasil que já dominou cê Como eu não trouxe a bombeta, você tá de treta, por isso agora caiu Mano, quando o pilim começou a rimar, aí com o MK subiu Achar que é bom, cê se fudeu nessa pista Tá atrás, abastecendo um boné de feitista O boné de feitista, ele falou que eu tô atrás Por isso eu sou competente, porque eu sou inteligente Dei dois passos pra trás, pra dar cinco pra frente Minha rima é mais consciente, cê vai entender, meu irmão Você não trouxe conscientização, só criticou a vida do seu irmão Deu dois passos pra trás, pra dar cinco passos à frente Só que eu só ando pra frente, por isso que eu sou diferente Você achou que era o bom corredor, mas pra mim você nunca foi a nada Deu cinco passos pra frente, eu dei sete para a linha de chegada Você deu sete linhas de chegada, por isso o parceiro sabe eu ser eficaz Você é um cabaço, na rua eu joguei taco, agora você já deu duas pra trás Você tá falando muito, parceiro, por isso que eu sou competente Enquanto tu não é o disco da suja, então o leite faz mais preso No taco você achou que era bom, só que agora cê não tem saída No taco era o melhor jogador, então agora é bolinha perdida Sabe por que cê falhou e eu vou te falar No taco eu jogo sinuca, o baianinho de Mauá Eita que coisas malucas É isso família E vamos aqui com os jurados em 3, 2, 1 É isso, 2 a 0 Mas aí família, muito barulho pro MK e pro Tati Eita que.. Eita que.. Alô.. Uauuuu